Nas dicas anteriores, nós vimos que os sistemas automatizados discretos apresentam uma sequência de movimentos. E se a gente está falando de movimentos, nós vamos ter invariavelmente a presença de um efeito físico chamado de inércia. Então, fica ligado aí que a dica de hoje eu vou te mostrar como lidar com esse efeito da inércia nos sistemas automatizados. A inércia é uma propriedade que os corpos têm de resistirem à ação da aceleração ou da desaceleração. Um corpo, quando parado ou em movimento, tem a tendência de manter-se neste estado. Mas aí, o que isso tem a ver com a qualidade dos movimentos? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu tenho a manipulação de peças ou a montagem de peças, que nem eu tenho aqui na Smart, ou um sistema pick and place, por exemplo, que eu pego uma peça em uma posição e coloco em outra. Esse movimento de aproximação antes de eu soltar a peça, ele gera uma inércia no movimento, uma inércia na peça. E aí, essa inércia do movimento anterior pode trazer uma imprecisão ou uma instabilidade na posição final de soltar a peça. Outro ponto a ser considerado é a posição dos sensores de fim de curso. Por exemplo, aqui no cilindro, se a posição deste sensor está montada antes do final do curso, quando o cilindro deslocar, vai dar o sinal no sensor e o sinal do sensor vai liberar o próximo movimento. E aí, quando acontecer o próximo movimento, esse cilindro ainda vai estar terminando o seu movimento. Então, isso vai potencializar ainda mais a inércia e a imprecisão naquela posição final. Então, agora, vamos focar nas soluções. Então, a primeira solução é justamente a gente colocar este sensor exatamente no final do curso do atuador do cilindro. A segunda solução é verificar se o atuador pneumático possui amortecedores internos. Inclusive, alguns amortecedores possuem um parafuso de ajuste deste amortecimento. E a terceira solução é você usar um pequeno delay, um pequeno tempo entre um movimento e outro. Então, de 2 a 5 décimos de segundo é suficiente para fazer o movimento de aproximação, parar precisamente e aí estar na posição correta. E aí você vai ter uma qualidade maior, mais precisa nesse posicionamento. Então, no vídeo de hoje, a gente viu que a inércia pode influenciar na precisão dos nossos movimentos. E aí, como solução, a gente tem que deixar os sensores de fim de curso na posição correta. A gente pode utilizar atuadores com o sistema de amortecimento interno e também, no software, dar um pequeno delay entre um movimento e outro. 2 a 5 décimos de segundo. Então, teste aí na sua máquina, teste essas soluções aí no seu sistema e deixe um comentário aí para a gente. Deixe o seu like também e nos vemos no próximo vídeo, na próxima dica. Tchau, tchau.